Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, por José Antunes da Guarda, restaurador credenciado Mercedes-Benz, representante Júdio Multimarcas. Estou postando esse tanque, que já passei o primeiro espaço dele, foi um rebaixamento de tanque. Observe para vocês verem a emenda de solda, preparação, estanhagem e será postado o total acabamento da peça. Sem mexer nas características originais de curvas, foi contornado artesanalmente por Júdio Multimarcas. Estamos situados no Box 343 da empresa Sr. Marcelo, no bairro Jaguaré, na avenida MacArthur 343. Os interessados que tiverem motos, carros antigos ou qualquer relíquia para a restauração, nos procure. Tenha um bom dia e obrigado.